Olá, você que acompanha o canal do meu site em casa, tudo beleza? Espero que sejam muito bem, eu vou ver demais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, pessoal, uma proposta de vídeo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a trazer aqui no meu site em casa, que é para falar, pessoal, de uma parceria que o meu site em casa fez com outro canal aqui do YouTube chamado Vinho do Barba. Neste canal, pessoal, nosso querido amigo Barba traz uma série de vídeos muito bacanas, pessoal, mostrando detalhes de várias etapas do processo de elaboração de vinhos artesanais. Então, pessoal, peço a força de vocês aí. Se vocês ainda não são inscritos no canal do Vinho do Barba, não deixe de se inscrever e acompanhar, interajam bastante, mandem dúvidas, mandem sugestões, conversem com ele, cara, gente boa pra caramba. Eu vou deixar, pessoal, o link do vídeo dele no card aqui em cima e também na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Vocês acompanhando, pessoal, o canal dele, vocês vão ver, além dos processos de elaboração de um excelente vinho artesanal, que ele faz com técnica, com amor, com carinho, muitos equipamentos, pessoal, que ele mesmo desenvolve para diversos tipos de situação e processo de vinificação. Então, por exemplo, ele pega um sifão ali, ele adapta ali nos negócios, ele faz umas coisas super diferentes. Por exemplo, poxa, eu faço vinho em carbois, que são aqueles garrafões de vidro de 20, 30, 50 litros. Então, ele faz umas adaptações muito legais, que melhora a vedação, que melhora o trabalho ali, por exemplo, de trásfega, que melhora ali a adaptação do sistema de airlock numa rolha de silicone, que facilita ali a limpeza. Ele desenvolveu um sistema muito legal com a cabeça de um borrifador para fazer limpeza interna de airlock. Gente, muito bacana mesmo. Um cara assim, muito genial, com soluções simples e muito funcionais, pessoal, de equipamentos que ele mesmo desenvolve ali e que, assim, são uma mão na roda de quem gosta de elaborar o seu próprio vinho. Então, pessoal, não deixem de conferir lá o vinho do Barba, que ele sempre traz novidades e etapas ali muito bacanas. Inclusive, para esses dias aí, acho que ele está processando uns 100 quilos de uva bordô para fazer um vinho artesanal. Show de bola! Inclusive, pessoal, na sequência dessa minha fala, o Barba, ele fez um vídeo, ele me encaminhou, eu vou juntar nesse vídeo aqui, então já vai estar aqui na sequência, nesses próximos minutinhos, que ele traz, pessoal, um equipamento que ele desenvolveu, gente, show de bola, que é para fazer a filtragem do nosso vinho antes do processo de envase. Às vezes, pessoal, mesmo a gente fazendo ali todas as trásfegas, uma, duas, três, às vezes mais trásfegas, dependendo ali da situação do nosso vinho, ainda assim, pessoal, sobra um pouquinho de floculação, ali de micropartículas em suspensão no nosso vinho, que depois, na hora que envasar, e o vinho estiver ali descansando, envelhecendo, aquilo lá vai sedimentar e vai formar aquela borra no fundo da garrafa. Não tem problema nenhum, ele não vai ter alterações, o problema não é muita, e às vezes, visualmente, pessoal, não fica legal, porque na hora que você vai servir, ele vai agitar a garrafa e o seu vinho vai ficar turvo, vai perder aquele brilho, ele não vai ficar mais tão legal ali na hora de servir, tá? Então, pessoal, muitas vezes, até quando a gente faz um sifonamento e a boca ali do nosso sifão, da pontinha da mangueira do sifão, vai até o fundo, puxa um pouco de sedimento, ele vai turvar novamente o nosso vinho. Então, às vezes, se a gente não tomar muito cuidado nas trásfegas, no final, a gente ainda tem um vinho turvo dentro da garrafa. Então, ele desenvolveu, pessoal, esse filtro super bacana, de uma forma super simples, mas, assim, muito genial, ele foi muito feliz nesse equipamento que ele desenvolveu. Inclusive, ele tá fazendo isso com os vinhos de alguns amigos e conhecidos dele que também elaboram vinho. A pessoa chega, pô, Barba, meu vinho não ficou muito legal, tá meio turvo ainda, eu tô querendo engarrafar, você filtra ele pra mim? Ele leva lá o equipamento dele, ele faz essa filtragem. Então, ele fez um vídeo, pessoal, me encaminhou, mostrando aí, né, como é que é esse processo aí, como é que funciona, como é, né, um balde, pessoal, que ele fez uma adaptação com um filtro muito bacana. Ele se adapta muito bem, tá, pessoal, aos garrafões de vidro ou, por exemplo, baldes que não tem um torneiro, então você consegue fazer o sifonamento e passar esse vinho que você já elaborou por esse filtro e dele depois você consegue, por exemplo, até adaptar um enchedor e desse enchedor você fazer o enchimento da garrafa ou simplesmente abrir a torneira ali do filtro e colocar o vinho já filtradinho na sua garrafa. E também, pessoal, você consegue, pô, Diego, mas eu tenho um balde, eu tenho um tambor aqui, o meu vinho já tá lá, já vou envasar, ele tem torneira, da torneira você também consegue adaptar nesse filtro pra fazer a última filtragem do seu vinho antes de envasar pra garantir assim, pessoal, que você tinha um vinho perfeito, limpo, brilhante e maravilhoso na tua garrafa pra que você possa vender, presentear um amigo, presentear um familiar, alguma coisa do tipo. E, pessoal, inclusive, o Barba aí, ele tá pensando em logo, pessoal, disponibilizar este filtro que ele desenvolveu pra venda e acho que logo ele vai trazer algumas das artimanhas que ele desenvolveu lá, acho que logo ele vai começar também a vender pra quem quiser e que seja do mundo do vinho artesanal, pessoal, pra poder utilizar também pra facilitar muito aí nos seus processos de elaboração de vinho. Ele, pessoal, é um cara genial e com certeza vai dar muito certo. Então, na sequência, pessoal, já trago esse vídeo aí que ele me mandou, que ele mostra um pouquinho de como é que é e no canal dele, pessoal, se vocês acompanharem os vídeos aí, os últimos principalmente, ele tava fazendo um envase, então ele fez todo o processo de sanitização, ele utilizou o filtro pra fazer filtragem do vinho, ele fez um envase, então se vocês quiserem conferir essas etapas, pessoal, no detalhe, já tá tudo disponível lá no canal dele. Então, aguardem, pessoal, que em breve, se Deus quiser, vamos chegar junto aí, vou dar uma força pra ele, logo a gente vai estar disponibilizando esse sistema de filtragem pra quem queira adquirir pra poder utilizar aí nos seus processos de elaboração de vinhos artesanais maravilhosos, meus amigos. Meus amigos, fiquem, então, com o Barba aqui na sequência, mostrando, acompanhem o canal dele, lembrando, tá aqui no card e na descrição deste vídeo no YouTube o link pra vocês acessarem o canal do Vinho do Barba. Meus amigos, forte abraço, fiquem com Deus e aguardem que logo muitas novidades virão dessa nossa parceria. Fiquem com Deus, meus amigos, até breve, fiquem com o Barba. Galera, boa tarde. Tendendo ao pedido do Diego, do meu sítio em casa, sigam ele lá, gente. Eu vim aqui pra mostrar rapidamente o nosso envasador, né? Que foi feito pra os carrafões de vidro aqui, ó. Nós adaptamos pra esse tipo de material, né? Então tá aqui, Diego, ó. Borrachinha de silicone, tóxica, né? Inox. Eu deixei um respiro aqui, ó. Que na hora que eu vou fazer a transfega do vinho, tanto a primeira como a última, a segunda e a terceira, que eu faço três vezes só no ano, eu deixo esse respiro com algodão limpo, pra não entrar muito ar, né? É uma loucura minha, tá bom, Diego? Aí tá aqui, ó. Esse é o filtro. Aí eu filtro o vinho aqui, dentro é normal. Tá ali a torneirinha que eu já tinha mostrado. É isso aqui, Diego. Foi que eu desenvolvi, humildemente, pro meu processo aqui, né? Tá aí, ó. Tá bom? E eu vou fazer agora. Te mandei um zap aí, pra falar se podia fazer uma chamada de vídeo, mas eu acho que não chegou ainda, né? Eu vou... Falta só, ó. Um. Dois, que é esse. E três, pra envasar agora. Só falta esse. Um abraço, meu amigo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.